Título 3 Outro ponto de vista à vontade de poder Até agora encaramos o problema dessa nova psicologia, essencialmente, a partir do ponto de vista de Freud. Não resta a menor dúvida de que isso nos proporcionou uma visão de algo verdadeiro que o nosso orgulho, a nossa consciência cultural, talvez não quisesse aceitar. Mas alguma coisa em nós diz sim, aceito. Muita gente acha isso irritante, protesta, e vendo o esforço que isso requer, nem mesmo quer admiti-lo. O fato de o homem ter um lado sombrio é terrível, convenhamos, pois esse lado não é feito apenas de pequenas fraquezas e defeitos estéticos, mas tem uma dinâmica francamente demoníaca. É raro que o homem, o indivíduo, saiba disso. Parece-lhe inconcebível que possa, em algum ponto ou de alguma forma, exceder-se a si mesmo. Mas se deixarmos que esses seres inofensivos formem uma massa, em determinadas circunstâncias, essa massa pode dar origem a um monstro delirante. Cada indivíduo não passará, então, de uma célula minúscula no corpo do monstro. Querendo ou não, já não terá outro jeito, senão participar do desvario sanguinário da besta, apoiando-a na medida de suas forças. Basta um surdo pressentimento dessas possibilidades do lado sombrio da humanidade, para nos recusarmos a reconhecê-lo. Rebelamos-nos cegamente contra o dogma edificante do pecado original, que, no entanto, é incrivelmente verdadeiro. Sim, hesitamos até em reconhecer o conflito, que, no entanto, se manifesta tão dolorosamente. É compreensível que uma orientação psicológica que insista no lado sombrio não seja bem-vinda e até nos amedronte, pois nos obriga a um confronto com um problema insondável. Temos uma secreta intuição de não estarmos totalmente isentos desse lado negativo e de que, pelo fato de termos um corpo, este projeta sua sombra, como todo corpo, aliás. Ela nos diz ainda que, se renegarmos nosso corpo, não somos tridimensionais, mas sim planos ilusórios. Mas este corpo é um animal com alma, isto é, um sistema vivo que obedece necessariamente ao instinto, associando-nos a essa sombra, dizemos, sim, ao instinto e também àquela dinâmica fabulosa que ameaça por trás dela. A moral, a cética do cristianismo, quer livrar-nos disso e assim nos expõe ao risco de perturbar o mais profundo de nossa natureza animal. Teremos uma ideia clara do que significa dizer sim ao instinto. Nietzsche quis ensiná-lo e foi honesto em seu empreendimento. Com rara paixão, sacrificou sua vida inteira e, a si mesmo, a ideia do super-homem, isto é, a ideia do homem que, obedecendo ao seu instinto, também excedesse a si mesmo. E como transcorreu sua vida, da maneira como ele a profetizou, no Zaratustra, naquela queda mortal, premonitória, do saltimbanco, do homem que não queria que lhe passassem por cima. Zaratustra diz ao moribundo, tua alma morrerá mais depressa do que o corpo. E mais tarde diz o anão a Zaratustra, Ó Zaratustra, pedra da sabedoria, tu te lançastes ao alto, mas toda pedra lançada ao alto há de cair. Condenaste a ti mesmo ao apedrejamento. Ó Zaratustra, lançastes a pedra longe, mas sobre ti ela cairá. Quando ele invocou o ec-homo, ec-ce-hom, já era tarde demais como outrora. Ao dizer a palavra pela primeira vez, a crucificação da alma precipiara bem antes do corpo morrer. A vida de quem ensinou a dizer sim dessa maneira deve ser examinada criticamente para que sejam investigados os efeitos de um tal ensinamento na própria pessoa que o ministrou. A observação da sua vida leva-nos a dizer, Nietzsche viveu muito além do instinto, nas alturas do heroísmo. Foi lhe possível manter-se nessas alturas graças a mais meticulosa dieta, num clima privilegiado e ingerindo grande quantidade de soníferos, até que a atenção lhe estourou os miolos. Falava no sim e vivia o não para a vida. Seu nojo dos homens, isto é, do homem animal que vive por instinto, era demasiado grande. Não conseguia engolir a rã com que sonhava frequentemente e ficava apavorado porque era preciso engolir-la. Rugindo o leão zaratustrano fazia com que todos os homens priores que clamavam pela participação vital regressassem à caverna do inconsciente. Logo, sua vida não demonstra seu ensinamento porque o homem superior quer poder dormir sem barbitúricos, quer viver em Nauberg ou na Basileia com bruma e sombras, quer mulher e filhos, quer ter valor e ser reconhecido pelo rebanho. Quer tantas coisas banais e, por que não, quer simplesmente ser burguês. Nietzsche não viveu esse instinto, esse instinto animal de vida sem menosprezar sua grandeza e importância. Ele foi uma personalidade mórbida, mas de que viveu ele? Se não foi por instinto, podemos acusá-lo de ter praticamente negado o seu instinto animal? Sem dúvida, ele próprio não concordaria com tal acusação e até poderia nos provar, sem dificuldade, que viveu o instinto em seu sentido mais elevado. Como é possível, perguntamo-nos, surpresos, que a natureza instintiva do homem o tenha justamente afastado do convívio dos homens, relegando-o ao mais absoluto isolamento defendido pelo nojo do contato com o rebanho? Então, o instinto não junta, não copula, não gera, não busca o prazer e a vida gostosa, a satisfação de todos os desejos sensuais? Mas nós nos esquecemos por completo de que este é apenas um dos rumores possíveis do instinto. não existe unicamente o instinto de conservação da espécie, existe também o de autoconservação. É sem dúvida deste último instinto que Nietzsche nos fala, isto é, da vontade de poder. Para ele, tudo que existe de instinto é decorrência da vontade de poder, considerado do ponto de vista da psicologia sexual de Freud. Isto é um erro. O adepto da psicologia sexual provará facilmente que todo exagero, todo heroísmo da concepção Nietzscheana da vida e do mundo não passam de consequências da repressão e do desconhecimento do instinto, isto é, do instinto considerado fundamental para essa psicologia. O caso de Nietzsche mostra, por um lado, as consequências da unilateralidade neurótica e, por outro, os perigos que se corre quando se faz a abstração do cristianismo incontestavelmente. Nietzsche sentiu em toda sua profundidade a renegação crista da natureza animal e buscou uma totalidade humana mais elevada que superasse o bem e o mal. Quem discorda a fundo das linhas básicas do cristianismo também abre mão da proteção que o mesmo proporciona. Rende-se forçosamente a alma animal. É o momento do delírio dionisíaco, a revelação subjugadora da besta loura que se apodera do incauto com arrepios imprevistos. Assim subjugado, torna-se um herói ou um deus com uma grandeza muito acima do humano. Sente-se como se estivesse a seis mil pés além do bem e do mal. Este é o estado que o observador psicólogo designa como identificação com a sombra, fenômeno que se produz com grande regularidade nesses momentos de luta com o inconsciente. O único remédio nesses casos é a reflexão autocrítica. Primeiro e antes de mais nada, extremamente improvável a descoberta que acabamos de fazer seja uma verdade capaz de abalar o mundo, pois é muito raro acontecer isso na história. Segundo, temos que fazer uma investigação cuidadosa para saber se já ocorreu algo semelhante em outros lugares. Por exemplo, Nietzsche poderia ter traçado como filólogo alguns paralelos bem nítidos com a antiguidade. Isso teria certamente tranquilizado. Terceiro, é de se ponderar que uma experiência dionísica pode representar simplesmente o retorno de uma forma paga de religião, o que não seria novidade, só que a história recomeçaria tudo de novo. Quarto, é matematicamente certa a previsão de que a alegria e ao êxtase que nos arrebatam alturas heróicas e divinas corresponde uma queda proporcional em profundidade. Assim, teríamos condições de reduzir todo esse arrebatamento a simples medida de uma escala de montanha um tanto cansativa seguida do eterno dia-a-dia. Como todo riacho busca o vale e todo rio caudaloso corre para a planície, assim transcorre a vida não só no dia-a-dia, mas transformando tudo no corriqueiro dia-a-dia. O diferente, o excepcional, quando não redunda em catástrofe, pode ir-se entremeando no dia-a-dia, mas sem exceder as medidas. Quando o heroísmo se torna crônico, acaba em crispação e esta leva à catástrofe ou à neurose ou a ambas. Nietzsche ficou entalado na exaltação pelo êxtase. Não precisava ter rompido com o cristianismo. Isso não corresponde ao problema da alma animal, pois o animal estático é um disparate. Um animal cumpre a lei da sua vida, nada mais, nada menos. Podemos chamá-lo de obediente e piedoso. O estático passa por cima da lei da vida e comporta-se desordenadamente em relação à natureza. A desordem é prerrogativa, exclusiva do homem, cuja consciência e livre arbítrio podem desligar-se contra naturam e, ocasionalmente, de suas raízes animais. Esta particularidade é a base imprescindível de toda cultura, mas também da doença psíquica, quando exagerada. A cultura é tolerável só até certo ponto. O dilema sem fim entre cultura e natureza. No fundo, sempre uma questão de insuficiência ou excesso. Nunca uma opção entre uma ou outra. O caso de Nietzsche nos põe diante de uma interrogação. O que lhe foi revelado através do embate com a sombra? Ou seja, a vontade de poder deve ser interpretado como algo alheio à natureza, como um sintoma de repressão? A vontade de poder é algo genuíno ou secundário? Se o conflito com a sombra tivesse liberado uma maré de fantasias sexuais. O caso estaria claro, mas não foi isso que aconteceu. O X do problema não era Eros, mas o poder do eu. Donde se conclui que o que está reprimido não é Eros, mas a vontade de poder. A meu ver, não há nenhuma razão para admitir a autenticidade de Eros e negar-a da vontade de poder. Esta é, sem dúvida, um demônio tão grande, antigo e primordial quanto Eros. Não é admissível considerar inautêntica uma vida como a de Nietzsche, pois ela foi vivida até as últimas e fatais consequências numa grande fidelidade à natureza do impulso de poder que lhe servia de base. Cometeríamos a mesma injustiça que Nietzsche cometeu em relação a Wagner, seu antípoda. tudo nele é falso, o que existe de autêntico está oculto ou é acessório. É um ator em todos os sentidos bons e maus da palavra. De onde vem esse preconceito? Wagner é simplesmente um representante daquele outro impulso fundamental que Nietzsche não levou em conta e que é a base sobre a qual Freud erigiu sua psicologia. Investigando-se Freud desconhecia o outro impulso, o de poder. Somos levados a concluir que ele o englobou sob o nome de impulso do eu. Mas em sua psicologia esses impulsos do eu têm um lugar insignificante comparado com o desenvolvimento inflacionado do fator sexual. Na realidade, a natureza humana é portadora de um combate cruel e infindável entre o princípio do eu e o princípio do instinto. O eu todo barreiras, o instinto sem limites, ambos os princípios com igual poder. De certa forma, o homem pode considerar-se feliz por ter consciência impulsos. É prudente que evite conhecer o outro, mas caso venha conhecer, esse outro impulso pode considerar-se perdido. Entra no conflito de Fausto. Gut mostrou na primeira parte do Fausto o que significa a aceitação do instinto e na segunda parte o que significa a aceitação do eu e de todo seu fundo estarrecedor. Tudo que há de insignificante, mesquinho e covarde em nós, recua diante disso e se safa lançando mão de um bom subterfúgio. Descobrimos a nossa alteridade em outrem, ou melhor, descobrimos outra pessoa que pensa, age, sente e deseja tudo aquilo que condenamos e desprezamos. Achamos o nosso bode expiatório e satisfeitos iniciamos o combate a ele. Daí resultam aquelas idiosincrasias crônicas de que temos alguns exemplos na história dos costumes. Um dos exemplos mais ilustrativos é como dissemos o caso Nietzsche contra Wagner, contra Paulo, etc. No entanto, casos como este pululam na vida cotidiana, recorrem a esse habilíssimo estratagema, o homem se salva da catástrofe de Fausto, pois provavelmente lhe faltam força e coragem para enfrentá-la. Um homem completo, no entanto, sabe que mesmo o seu mais feroz inimigo, não só, mas um bom número deles, não chega aos pés daquele terrível adversário, ou seja, aquela outro que habita em seu seio. Nietzsche tinha Wagner dentro de si, por isso invejou-lhe o Parsifal e, pior ainda, o próprio Saulo também tinha Paulo dentro de si, por isso Nietzsche tornou-se um estigmatizado do espírito precisava experimentar a cristificação como Saulo quando a alteridade lhe inspirou o Equiomo quem desmoronou ao pé da cruz Wagner ou Nietzsche. Quis o destino que um dos primeiros discípulos de Freud Alfred Adler estabelecesse um conceito de essência da neurose baseado exclusivamente no princípio do poder. É interessantíssimo e particularmente estimulante ver como as coisas vistas sob enfoques opostos têm um aspecto inteiramente diverso antecipando a principal contradição. Quero mencionar de início que para Freud tudo é efeito estritamente causal de fatos anteriores e para Adler ao contrário tudo é manobra condicionada pelo fim. Vejamos um exemplo bem simples. Uma jovem senhora é acometida por acessos de medo durante a noite acorda de um pesadelo com um grito dilacerante. Depois mal consegue acalmar-se agarra-se ao marido fazendo-o jurar que nunca a abandonará. Repetir constantemente que a ama e etc. Pouco a pouco seu estado evolui para uma asma nervosa passa a ter acessos mesmo durante o dia. Num caso desses a prática freudiana entranha-se imediatamente na causalidade interna do quadro patológico. Quais conteúdos dos primeiros sonhos de pavor? Touros, selvagens, leões, tigres, homens maus a atacavam. Quais as associações da paciente? O seguinte episódio ocorreu quando ainda estava solteira. Foi uma estação termal. Nas montanhas jogava-se muito tênis como costumava acontecer. Tratavam-se novos conhecimentos. Encontrou um italiano jovem exímio tenista que à noite costumava tocar violão. Começaram um flerte inocente que os levou a passear ao luar. O temperamento italiano irrompeu inesperadamente nessa hora para grande susto da moça inexperiente. Ele a olhava de um jeito que nunca mais pôde esquecer. esse olhar continua perseguindo-a até nos sonhos. Mesmo os animais selvagens que a perseguem olham-na desse jeito. Será que o italiano foi mesmo o primeiro a olhá-la assim? Outra reminiscência esclarece-nos a esse respeito. aos 14 anos a paciente perdera o pai num acidente. Este era um homem mundano e viajava muito pouco antes de sua morte levar-a consigo a Paris onde estiveram em outros lugares. Nos folhies bergeres a saída do teatro houve uma cena que na hora não a impressionou muito. Subitamente uma mulher muito maquilada foi se encostando no pai com incrível atrevimento. Olhou assustada para ele querendo ver o que ia fazer e viu exatamente aquele olhar aquele fogo animal nos olhos algo de inexplicável passou a persegui-la dia e noite. A partir desse momento o seu relacionamento com o pai modificou-se. Ora irritadiça agredia-o ora o amava perdidamente. Tinha crises de choro sem motivo. Quando seu pai comia em casa engasgava com muita facilidade a mesa e esses acessos terminavam com sufocações que em geral a deixavam um a dois dias sem voz. Isso durante algum tempo. Ao receber a notícia da morte do pai foi acometida de uma dor estranha que culminava em crises histéricas de riso mas pouco tempo depois acalmou-se e seu estado ia melhorando rapidamente. Os sintomas neuróticos desapareceram quase por completo. Uma névoa de esquecimento pousou sobre o passado. O incidente com italiano era o único que ainda remexia coisas que a amedrontavam. Naquela ocasião separara-se bruscamente do rapaz. Casou-se alguns anos depois. Só depois do segundo filho é que começou a neurose. Isto é, no momento em que descobriu no marido um interesse carinhoso por outra mulher. mulher. Nessa história, há muito a perguntar. Por exemplo, onde fica a mãe nisso tudo? O que se sabe é que a mãe era muito nervosa e tinha passado por todos os sanatórios e tratamentos possíveis e imagináveis. Também sofria de asma nervosa e de sintomas de medo. Pelo que a paciente se lembrava, o casal vivera muito distante um do outro. A mãe não compreendia o pai. A paciente tinha sempre a impressão de compreendê-lo bem melhor. Era nitidamente a preferida do pai. em contrapartida sentia bastante frieza em relação à mãe. Essas indicações deveriam ser suficientes para se ter uma ideia da evolução da doença. Por trás dos sintomas apresentados estão as fantasias que à primeira vista se associam ao episódio do italiano mas que no mais se referem claramente ao pai. Este devido ao casamento infeliz deu prematuramente à filha o ensejo de conquistar um lugar que normalmente deveria ter sido preenchido pela mãe. Atrás dessa conquista esconde-se evidentemente a fantasia de ser a mulher ideal para o pai. Os primeiros sintomas da neurose aparecem no momento em que a fantasia sofreu um forte abalo, provavelmente o mesmo abalo sofrido pela mãe, mas ignorado pela filha. É fácil compreender os sintomas como expressão de amor frustrado e rejeitado. O engasgamento vem daquela sensação de aperto na garganta, conhecido fenômeno que em geral acompanha as aflições intensas, aquelas que não conseguimos engolir totalmente. A palavra engolir está entre aspas Como é sabido as metáforas de linguagem referem-se frequentemente a fatos fisiológicos desse tipo, por ocasião da morte do pai, seu consciente ficou muito triste, mas sua sombra ria exatamente como tio, Eulens Piegel, que se aborrecia quando o caminho levava monte abaixo, mas se animava todo na subida, por mais íngreme que fosse, sempre na expectativa do que estava por acontecer. Quando o pai estava em casa, sentia-se aborrecida e doente, cada vez que ele viajava, sentia-se melhor, tal como acontece aos incontáveis, esposos e esposas que ainda guardam bem guardado o doce segredo de que já não são mais tão indispensáveis mais um ao outro. Prova de que o inconsciente tinha certa razão de estar risonho. Foi o período de plena saúde que veio logo após. Conseguiu fazer com que todo o seu passado submergisse se só o episódio do italiano ameaçava trazer à tona o seu mundo abismai. Tá escrito abismai? É, não imagino se tá certo ou se tá errado. Mas um gesto rápido bateu a porta, mantendo sua saúde em bom estado, até que o dragão da neurose chegou sorrateiramente quando ela se considerava fora de perigo naquele estado, por assim dizer, de plenitude da esposa e mãe. A psicologia sexual diz que a origem da neurose está no fundo no fato da doente ainda não estar desligada do pai. É o motivo por que ele volta à memória o momento em que descobriu no italiano o mesmo olhar estranho que tão profundamente impressionara no pai. Essas lembranças foram reavivadas quando de uma experiência análoga com o marido constituindo o estopim da neurose. Por isso se poderia dizer que o conteúdo o motivo da neurose é o conflito entre a fantasia da relação erótico infantil com o pai e o amor do esposo. No entanto, se observarmos o mesmo quadro patológico do ponto de vista do outro impulso, isto é, do impulso da vontade de poder, a coisa muda completamente de figura. A precariedade da situação conjugal dos pais era uma excelente oportunidade para o instinto de poder infantil. Ora, o impulso de poder exige que o eu fique por cima, isto é, domine de qualquer maneira. A integridade da personalidade tem que ser preservada, custe o que custar, toda e qualquer tentativa do meio no sentido de obter uma submissão do sujeito, por mais tênue que seja, é respondida por um protesto masculino na expressão de Adler. A decepção da mãe e sua fuga para a neurose proporcionaram, portanto, uma oportunidade única para o desdobramento do poder e para que ela ficasse por cima, o amor e o comportamento irrepreensível são armas extremamente adequadas para se alcançar a meta do ponto de vista do impulso de poder. A virtude não raro serve para forçar o reconhecimento dos outros. Desde criança, ela soube angariar os favores do pai por um comportamento particularmente solícito e afável e colocar a mãe a seus pés. Não foi por amor ao pai, o amor só foi usado como meio de se impor. O acesso de riso que teve quando o pai morreu é uma prova eloquente do que acabamos de dizer. Tendemos a repelir esse tipo de explicação por acharmos que desvirtua o amor ou por considerá-la uma insinuação de má-fé. Mas convenhamos, reflitamos um pouco e olhemos o mundo tal como é. Então nunca vimos as incontáveis pessoas que amam e acreditam no seu amor só enquanto não atingiram o seu objetivo e que depois lhe viram as costas como se nunca tivessem amado. E afinal, será que a natureza também não age assim? Será que pode existir um amor sem finalidade? Se existir um amor assim pertencerá às mais altas virtudes e estas são fatalmente bem raras. Além disso, talvez seja uma tendência nossa não pensar muito na finalidade do amor porque se o fizéssemos poderíamos descobrir coisas que lançariam uma luz não muito lisonjeira sobre o nosso amor e seu valor. Recapitulemos, a paciente teve um ataque de riso quando o pai morreu. Logo, estava definitivamente por cima. Tratava-se de um riso histérico, sintoma psicógeno produzido por motivos inconscientes e não pelo eu consciente. Não devemos subestimar esta diferença que permite ver igualmente onde e como se criam certas virtudes humanas. a contrapartida delas foi para aí a gente tem um símbolozinho aqui que usa em matemática que é o símbolo de maior que mas também pode ser entendido como uma seta para direita só com parte da frente da seta sem o resto. Vou usar a interpretação de maior que a contrapartida delas foi inferno maior que ou maior que em palavras mais atuais para o inconsciente onde há muito se acumulam os opostos das nossas virtudes conscientes assim por pura virtude nada queremos saber do inconsciente aliás o cúmulo da prudência virtuosa é afirmar que o inconsciente não existe mas infelizmente acontece conosco o mesmo que com o irmão medardo no elixir do diabo de Hoffman temos em algum lugar um irmão tenebroso e pavoroso ou seja o nosso contrário em pessoa ligado a nós pelo sangue que conserva tudo e maldosamente armazena o que gostaríamos que desaparecesse da nossa frente a nossa paciente teve o primeiro surto de neurose no momento em que se percebeu que havia algo no pai que lhe escapava o controle fez-se uma grande luz de repente viu para que servia a neurose da mãe quando topamos com algo que não conseguimos submeter pela razão ou pelo charme existe um mecanismo até então desconhecido para ela e que a mãe já havia descoberto a neurose donde a imitação da neurose da mãe pois é mas para que serve a neurose perguntaremos admirados qual sua finalidade alguém que já conviveu com uma pessoa declaradamente neurótica sabe perfeitamente bem quanto se consegue através da neurose não há meio mais eficaz de tiranizar toda casa o efeito obtido por problemas de coração acessos de asfixia convulsões de todo tipo enorme quase infalível desencadeia ondas de compaixão ansiedades sublimes dos pais sinceramente preocupados um corre-corre de criados telefonemas médicos chamados com urgência diagnósticos difíceis exames minuciosos despesas consideráveis e no meio de toda essa agitação o inocente sofredor a quem se agradece calorosamente quando cessam os espasmos a menina descobriu essa manobra infalível para empregar o termo adleriano e passou a empregá-la com êxito cada vez que o pai estava por perto quando o pai morreu pode dispensá-la pois estava definitivamente por cima o italiano foi descartado imediatamente quando quis acentuar a feminilidade dela através da oportuna satisfação de sua masculinidade depois surgiu a proposta de um casamento conveniente amou e conformou-se sem queixas ao papel de esposa e mãe enquanto se impunha e era admirada tudo correu às mil maravilhas mas assim que o marido demonstrou um ligeiro interesse extraconjugal teve que recorrer de novo àquela antiga manobra eficientíssima isto é ao uso indireto da violência deparar de novo dessa vez no marido com aquilo que no pai já lhe fugira ao controle do ponto de vista da psicologia do poder a coisa é vista dessa forma temo que o leitor possa vir a ter uma reação semelhante à daquele cad que ouvindo o procurador de uma das partes disse abre aspas falastes bem vejo que tens razão fecha aspas depois falou o procurador da outra parte o cad coçando a cabeça disse abre aspas falastes bem vejo que tu também tens razão o papel desempenhado pelo impulso de poder é excepcional isso é incontestável é verdade que os complexos de sintomas neuróticos também são manobras sutis que vão inexoravelmente ao encalço dos seus fins com uma incrível tenacidade e uma esperteza sem igual a neurose é orientada para um fim o grande mérito de Adler foi ter provado isso mas qual dos dois pontos de vista final é o verdadeiro esta pergunta poderia criar confusão na cabeça da gente não podemos simplesmente sobrepor essas duas explicações pois são absolutamente contraditórias em um dos casos eros e seu destino são a realidade suprema e decisiva no outro é o poder do eu no primeiro caso o eu não passa de uma espécie de apêndice do eros no segundo o amor não passa de um meio para se atingir a meta que é dominar quem valoriza o poder do eu revolta-se contra a primeira concepção mas quem dá importância a eros nunca há de reconciliar-se com a segunda a segunda